Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwork! Estamos aqui galera com o PES 2017, a demo do PES E hoje galera vou mostrar pra vocês aí, esse aqui vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo aí Mostrando pra galera algumas coisas novas do jogo galera Então vamos lá galera, sejam bem-vindos aí, se inscrevam no canal pra pirar o cabeção E aqui nós jogamos ao vivo no Estrela, e vamos lá galera, eu tô aqui jogando com o time do Atlético de Madrid E a primeira coisa que eu vou mostrar pra galera, que mudou no jogo e é uma coisa que eu adorei Uma coisa que jamais deveria ter saído do jogo, foi os níveis de ataque e defesa galera Mas Marcão, que budega é esta? O que é isso velho? Vocês tão vendo ali galera o nome do jogador? Olha ali no nome do Oblak, tá vendo ali do lado dele que tem um negocinho subindo e descendo Tá vermelhinho, laranja, verde, azul, tá vendo aqui galera? Isso aqui galera, são os níveis de ataque e defesa Isso aqui existia nas épocas do Play 1 e no Play 2 também galera Isso aqui é uma coisa muito boa do jogo E que a Konami tinha tirado do jogo, não sei porque, eu não sei quem foi O animal de teta que tirou isso do PES e agora voltou galera Isso aqui, pra que que serve? Por exemplo, uma partida que você tá perdendo, você tem que jogar o time pra frente Ou uma partida que você tá ganhando, você tem que segurar mais Então, no PES 2016 por exemplo, você tinha que fazer isso no menu Você tinha que dar start no jogo, parar tudo, pôr o time manualmente pra trás Aquela guerra toda, agora não galera, agora dá pra fazer isso durante a partida E como é que faz isso galera? Você vai fazer apertando duas vezes rápido pra cima ou pra baixo no seu direcional Eu como jogo no, eu como jogo na cruzinha aqui, eu faço no analógico esquerdo Ou é na cruzinha ou é no analógico esquerdo galera Então vamos lá, ó Ó, dois toques rápidos, ó Tem que ser rápido, porque se você fizer devagar Ele ativa lá outra tática galera, então tem que fazer rápido, ó Tem o nível roxo que é o mais retranca possível É, dá uma olhada aqui no mapinha galera, ó O mapinha, o mapinha que tá em amarelo, ó A movimentação dos jogadores, ó Roxo é totalmente retranca, ó Naquele azulzinho ali é mais defensivo E no verde é o nível normal, é que o time joga normal O laranjado, o time fica mais projetado pro ataque, ó Você vê que a movimentação dos jogadores começa a ficar mais agitada, ó No mapinha ali, olha a movimentação ali, ó E no vermelho aí é loucura total, aí é Kermessa com pastel grátis Aí meu amigo, aí é todo mundo pro ataque, aí é todo mundo pirando o cabeção, né Se você tá perdendo de uma goleada, aí você joga o time pra frente no vermelho galera Então é muito fácil de fazer, mas você tem que dar dois toques bem rápido, ó Ó, dá até barulho, ó Ó, tem que fazer bem rápido Sobe e desce Isso aqui é excelente galera, eu fiquei muito feliz com a volta disso Outra coisa que mudou também galera, eu vou apertar o start aqui E vou mostrar pra vocês as opções de ataque e defesa Por enquanto eu tô meio perdidão com esse menu aqui, mas eu tô pegando o jeito galera As opções de ataque e defesa galera, ó Vocês vão entrar aqui no menu do campinho Táticas pré-definidas, cliquem nela E entrem aqui, ó, instruções avançadas, ó Aí você clica As instruções avançadas, ela tem aqui, ó Duas instruções pra ataque, duas pra defesa Eu não sei se isso vai mudar no jogo na versão final Se a gente vai ter mais opções de ataque e mais de defesa Mas por enquanto você pode escolher duas pra ataque e duas pra defesa, ó É, você vê ali que tem tipo um analógico ali do lado do ataque ali Pra cima e pra baixo vermelho E pro lado esquerdo e pro lado direito azul Então pra cima e pra baixo são as opções de ataque Esquerda e direita são as opções de defesa galera Então você, por exemplo, você vai querer jogar com o seu Com o analógico ativado ali pra cima, ó Então você vai clicar aqui Clica em cima aqui, ó E aí você vai ver as opções de ataque que tem, ó Você tem presas laterais Lateral ofensivo Rotação de alas Tic-tac Falso 9 que tá apagado, não tá em uso ainda E alvos de cruzamento E também falso lateral galera É, depois eu vou fazer um vídeo explicando cada uma dessas funções aqui Mas olha quanta opção de ataque a gente vai ter galera, ó Tudo isso aqui de ataque Por enquanto só dá pra usar essas quatro aqui E na número 2 também as mesmas opções de ataque Que a gente tem Na defesa A gente tem aqui Marcação pressão Defesa recuada Invadir a área Pivô contra ataque Pressão ofensiva E aqui tem duas opções de ataque e defesa pra você fazer no seu time Mas Marcão Maldito Como é que ativa isso, ó Muito fácil galera, ó Você vai segurar o seu L2 O L2 galera O botão esquerdo de cima do controle A parte de trás ali No Xbox eu não sei que botão que é Mas no Playstation é o L2 galera Então você segura o L2 e você põe pra cima, ó Então vamos lá, ó Vamos lá, vamos ver aqui, ó Por exemplo, eu vou querer que o meu time jogue No Tic Taca Então pra cima Vamos pôr aqui Tic Taca Pra baixo nós vamos pôr lateral ofensivo E defesa Nós vamos pôr defesa recuada E defesa 2 nós vamos pôr invadir a área Então vamos ver galera, ó Tic Taca Vamos ativar então o Tic Taca, ó É só você apertar o L2 e dar um toquinho pra cima, ó Tic Taca Tá ativado ali, ó Vocês tão vendo do lado do Oblak ali Tem ali os negócios de ataque e defesa As setinhas E ali tem um analógico Que você mexe, ó Então se você quer ativar Você dá um toque pra cima Dá pra ativar as duas ao mesmo tempo, ó Você dá um toque pra cima e pra baixo Os laterais ficam ofensivos Pra desativar é a mesma coisa Um toque pra cima e um pra baixo, ó Vocês tem que olhar ali, galera, ó Do lado ali do nome do Oblak, ó E as táticas defensivas aqui, ó Fica azulzinho, ó Direita e esquerda, azulzinho E dá pra ativar tudo junto também Vai dar pra fazer combinações incríveis com essas táticas aqui É... Por enquanto ainda o jogo tá muito limitado, né A demo, ela tá bem limitada Não dá pra testar a tática Não dá pra mudar o jogador de posição Não dá pra fazer nada, galera Mas... Mas pra gente aí se adaptando a isso daí Mas gostei muito, galera E esses negócios de ataque e defesa durante o jogo, ó Vou jogar pra frente o time, ó Pus pra frente, ó Olha ali nas corzinhas que tem do lado do nome dos caras ali, ó Tá vermelho, ó Tá pra frente Agora eu vou... Agora eu vou jogar pra trás, ó Joguei recuando, ó Então esse jogo, galera Pelo que eu já tô vendo Nós vamos ter que usar durante o jogo Várias e várias táticas Durante a partida, galera Você vai ter que alternar bastante Tática com lateral ofensivo Você vai ter momentos na partida Que você vai ter que dar uma retrancada Vai ter momentos que você vai ter que ir no contra-ataque Então um jogo extremamente tático, galera Esse jogo vai ser incrível jogar online nele Porque vai ganhar quem entende mais de futebol, galera E aqui no Fute Rock a galera já sabe Que aqui os tops do futebol se encontram aqui A galera top do PS se encontra aqui E aqui é o canal das táticas É o canal das estratégias E é o canal que ajuda muita gente a virar mito no estrela Então a galera toda aí Se quiser já ir testando essas coisas que eu mostrei na demo Vá testando aí Porque quando o jogo chegar A gente já vai tá mais ou menos afiado, galera Muito obrigado a todo mundo por assistir Por enquanto é isso E eu vou agora Vou fazer outros dois vídeos aí Explicando cada uma daquelas táticas Ofensiva e defensiva E mais algumas coisas do jogo, galera Espero que vocês tenham curtido aí Esse PS tá impecável Tá muito bom o jogo Tá muito tático Tá muito estudado E tá legal de jogar, galera Muito obrigado a todo mundo E vida longa ao Fute Rock Voltem o vídeo aí, galera Presta atenção aí No que eu expliquei Pra vocês Fazendo os seus testes aí Vamos virar um cientista louco do PS Aqui no Fute Rock Quando o jogo lançar Valeu, galera Fui!